Caso agora os pais de uma criança de 7 anos querem justiça, segundo a denúncia deles, o menino foi abusado pelo sobrinho dos patrões da casa onde a mãe trabalha em Uberlândia, Minas Gerais. O abusador teria sido pego no flagra pela mãe da criança, o rapaz está preso, mas a família acha que por eles terem dinheiro, ele possa pagar a fiança e responder em liberdade. Acompanhe comigo. A mãe da criança não se conforma. Revoltada eu acho que é muito pouco, porque a dor, a dor está sendo enorme. A revolta da minha família, a minha revolta, porque isso está cada dia marcando, marcando quando a gente para e fica lembrando, quando a gente pega para dormir. O filho da mulher foi vítima de estupro em Uberlândia. Hoje, o menininho de 7 anos se recupera em casa, aos cuidados da família. Mas, a criança ainda sofre com o trauma. Ele é uma criança, assim, ele é uma criança muito boa. Então, as coisas com ele, a gente vai levando cada dia, cada dia que passa. Conversar da melhor maneira. Sim, conversamos da melhor maneira com ele, tentamos mostrar para ele que não foi culpa dele, porque ele se culpa por isso. Ele pede desculpa por aquilo que aconteceu. Porque ele vê o sofrimento da mãe dele, do pai dele, de toda a família. Então, ele se culpa a cada dia. Tudo aconteceu na casa dos patrões da mãe do menininho, da mãe da vítima. A mulher trabalhava no local há mais ou menos dois meses. Contou para a gente que era um dia normal, como costumava fazer todos os fins de semana. Chegou na residência por volta das oito da manhã. Na casa, estavam o casal e o suspeito, que tem 24 anos. O rapaz é sobrinho dos patrões da mulher. Disse que o rapaz não era de muita conversa e que ainda estava dormindo naquele horário. Logo em seguida, os patrões resolveram sair da residência. Foram resolver algumas coisas na rua e disseram que voltavam logo. Quando foi por volta do meio-dia, ela ainda conta para a gente que ao chegar no local, como faz todos os dias, deixou o filho na sala da casa, assistindo TV, assistindo desenho. Enquanto isso, ela mexeu na cozinha, limpou toda a cozinha. E quando foi por volta do meio-dia, percebeu que o suspeito havia acordado. Saiu do quarto, tomou o café e logo em seguida, ela foi limpar a área da casa. A área externa do imóvel. A criança ainda estava na sala, assistindo TV, vendo desenho. O menino que estava no chão depois, sentou no sofá. E a partir desse momento, a vítima contou para a gente que percebeu que o suspeito resolveu se aproximar do filho dela. Até então, ela não achou estranho. O rapaz sentou perto do sofá, estava com o carregador na tomada, mexendo no celular. E a partir desse momento, segundo a mãe da vítima, o suspeito começou a conversar com o filho dela. E no momento exato, imaginem só, vem para mim por favor. Bem, imaginem só a situação. A mãe era diarista na casa dos patrões. Essa senhora que nos procurou para fazer a reportagem. Num determinado momento, segundo ela, e o sobrinho dos patrões está preso, continua preso. Ela então vai até a sala e percebe que o filho dela, de 7 anos de idade, estava naquele momento sendo vítima de um abuso sexual. Qual a reação dela e qual a reação dele? Acompanhe comigo a continuação da reportagem inédita. Tudo aconteceu na casa dos patrões, da mãe do menininho, da mãe da vítima. A mulher trabalhava no local há mais ou menos dois meses. Contou para a gente que era um dia normal, como costumava fazer todos os fins de semana. Chegou na residência por volta das 8 da manhã. Na casa, estavam o casal e o suspeito, que tem 24 anos. O rapaz é sobrinho dos patrões da mulher. Disse que o rapaz não era de muita conversa e que ainda estava dormindo naquele horário. Logo em seguida, os patrões resolveram sair da residência. Foram resolver algumas coisas na rua e disseram que voltavam logo. Quando foi por volta do meio-dia, ela ainda conta para a gente que ao chegar no local, como faz todos os dias, deixou o filho na sala da casa, assistindo TV, assistindo desenho. Enquanto isso, ela mexeu na cozinha, limpou toda a cozinha. E quando foi por volta do meio-dia, percebeu que o suspeito havia acordado. Saiu do quarto, tomou o café e logo em seguida, ela foi limpar a área da casa, a área externa do imóvel. A criança ainda estava na sala, assistindo TV, vendo desenho. O menino, que estava no chão depois, sentou no sofá. E a partir desse momento, a vítima contou para a gente que percebeu que o suspeito resolveu se aproximar do filho dela. Até então, ela não achou estranho. O rapaz sentou perto do sofá, estava com o carregador na tomada, mexendo no celular. E a partir desse momento, segundo a mãe da vítima, o suspeito começou a conversar com o filho dela. E ela lá fora, arrumando a casa, limpando a área. Logo depois, percebeu que houve um silêncio. E foi a partir daí, segundo a mulher, que tudo aconteceu. Aquele negócio que fala, mãe sente, isso é verdade, mãe sente. E vou, quando eu vou, eu pego eles na sala. Ele do lado do meu filho, aonde ele não estava. Isso é revoltante. Porque ele ganhou a confiança do meu menino. Aonde chegou a dar brinquedo para o meu menino. Ganhou a confiança do meu menino e colocou ele do seu lado. Se você viu essa cena, você ficou desesperado. Eu desesperei. E eu pergunto para o meu menino, meu filho, por que você não chamou a mamãe? E ele diz, mamãe, eu sabia que você iria me salvar. Segundo a mãe da vítima, depois de ter flagrado o suspeito com o filho dela no sofá. E a cena que ela viu, muito transtornada, ficou bastante nervosa. Claro, não seria diferente. Correu e pegou o filho. Tirou a criança da sala e correu para pedir ajuda. E foi tomar banho. E ele conversa comigo assim. Eu falo para ele, você fez isso? Por que você fez isso comigo, criança? Por que você, consola o meu menino, que não tinha nada a ver com isso? Uma criança de sete anos. Por que você não fez isso comigo? E ele fala, não, pelo amor de Deus, vem cá, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Ele não nega. A polícia chegou ao local e o jovem de 24 anos foi preso em flagrante. O pai também nos deu a entrevista e conta um pouco da indignação. Ele também quer saber como está a investigação da polícia civil e como vai ficar essa situação, porque o suspeito ainda está preso. Mas a família tem medo que o suspeito consiga sair da cadeia. Eles esperam por justiça. O que eu espero é justiça. Porque meu filho é uma criança muito doce. Ele é uma criança muito doce, que é conhecida. E esse vagabundo, esse monstro, roubou a inocência do meu filho com brinquedos, chamando para brincar. A única coisa que eu quero é justiça, que outra família não passe pelo que a gente está passando. A mãe já prestou depoimento na delegacia. O filho passou por exames. Um laudo que deve ficar pronto até nos próximos 30 dias. Deve apontar o que realmente aconteceu naquele dia, no horário do almoço, lá na casa dos patrões dela. Ela aguarda ansiosamente o resultado desses exames que foram feitos, porque no momento em que a criança foi resgatada, salva pela mãe, a polícia militar teve o cuidado de encaminhar essa criança para o hospital de clínicas da Universidade aqui de Uberlândia. E todo o procedimento foi feito. Mas, segundo a família, o processo, ou até mesmo a investigação, não anda. A mulher espera por justiça. No dia que aconteceu, no sábado, a gente foi buscar o UFO para fazer todos os exames necessários. E depois disso a gente foi para a polícia civil na delegacia e depois disso nada. Eles aconselhou que o conselho tutelar ia procurar a gente, que o Ministério Público, só que ninguém procurou. Eu fui atrás. Eu fui atrás porque eu quero justiça. Eu fui atrás do conselho tutelar. Hoje eu já fui atrás da delegacia da mulher levar o laudo. O que aconteceu? E até agora nada. Não tenho respostas. Não tenho. E ele, a qualquer momento, ele pode pedir um numbers cops. Para ele poder responder a liberdade. Ele, a qualquer momento, pode fazer isso. E se outras crianças já aconteceram com outras crianças? E se isso soltarem ele acontecer com outra família? Eu quero que a justiça seja feita porque, infelizmente, foi com o meu filho. E eu não quero que isso aconteça com outros.